Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós, com todos nós, amém? No livro Obreiros Evangelicos, página 67, está escrito assim, Para que a obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem juvenis. Ele escolheu a mocidade para ajudar no progresso da sua causa, planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas. Exige energia novas e sãs. Os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força de sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas faculdades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, possam glorificá-lo a ele e levá-lo salvação a seus semelhantes. Com esse pensamento, nós devemos lembrar o chamado que Deus tem para a juventude. Deus quer que os jovens se tornem homens e mulheres espirituosos, zelosos, a fim de que estejam preparados para a ação de seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. Deus pede que os jovens, de coração incorrupto, fortes, valorosos e determinados, estejam a combater varonilmente na luta que se acha bem diante deles. A fim de que? De glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Você sabia, jovem, que se você for um jovem valoroso, se você fizer o trabalho com responsabilidade, o seu trabalho com Deus com responsabilidade, você será um benefício para a humanidade? Se a mocidade apenas fizesse da Bíblia o seu estudo, apenas serenasse seus impetuosos desejos e ouvisse a voz do seu Criador e Redentor, não só estaria em paz com Deus, mas ela própria se acharia enobrecida e elevada. É de interesse eterno para vós, meus jovens amigos, entender as instruções da palavra de Deus, pois elas vos são de inestimável importância. O que é rogado aos jovens é que sejam prudentes, que considerai qual é o resultado de levar uma vida desordenada, não regida pelo Espírito de Deus. Deus não se deixe escarnecer. Lembre-se disso, jovem. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção. Por amor da vossa alma, por amor de Cristo, que se deu a si mesmo para salvar-nos da ruína, detende-vos no limiar de vossa vida. Pensai bem nas vossas responsabilidades, nas vossas oportunidades, nas vossas possibilidades. Deus, jovens, uma oportunidade de ocupar um alto destino. A influência pode pesar na balança em favor da verdade de Deus. Podem ser cooperadores de Deus na grande obra da redenção humana. O chamado para os jovens é um chamado especial. Se os jovens pudessem apreciar o alto destino a que são chamados, ponderar bem as veredas dos vossos pés, os jovens começariam a obra com um elevado e santo propósito e firme decisão, mediante o poder da graça divina. Não se desviariam das veredas da retidão. Sabe, jovens, se começais em direção errada, cada passo será cheio de perigo e desastre e continuareis a afastar-nos da verdade, da segurança e do êxito. Os jovens precisam que o intelecto seja fortalecido, que as energias morais sejam vifificadas pelo poder divino. A causa de Deus, ela requer as mais elevadas faculdades do ser. Em muitos campos, há uma urgente necessidade de jovens de habilidades literárias. Há necessidade de jovens a quem se possa confiar o trabalho em extenso campo, que hoje se acham brancos para a ceifa. Jovens de apetitões comuns, que se entreguem completamente a Deus e não sejam corrompidos por vícios e impurezas. Esses jovens hão de ter êxito a ser habilitados a fazer uma grande obra para Deus. Jovens, atendam as advertências e sejam sóbrios. Quantos jovens não têm desperdiçado em extravagâncias e dissipação às forças dadas por Deus? Quantas histórias dolorosas surgem com os jovens que se tornaram meros destroços da humanidade, mental, moral, fisicamente. Devido o quê? A condescendências com hábitos viciosos. Arruinaram-se a constituição, prejudicaram-se grandemente a utilidade da vida, por causa da condescendência com o presente. Inlicitos, jovens, descuidados, indiferentes, converteis-vos e tornais-vos cobreiros de Deus. Sejam uma bênção e salvação a outros. Se buscardes auxílios de Deus, seu poder a operar em vós anulará as forças oponentes e tornais-vos santificados pela verdade. O pecado prevalece de maneira alarmante entre os jovens de hoje, mas seja vosso propósito fazer o que puder para salvar almas do poder de Satanás. Jovens, colocai-vos debaixo da potente mão de Deus e ouvi o chamado do Senhor. Anulai as forças oponentes, tornai-vos santificados pela verdade. Os pais, as mães, a igreja está orando por você, jovens, e aguardando que você atenda esse apelo. Esta é a minha oração, que todos os jovens possam entregar a vida ao Senhor, entregar sua juventude ao Senhor. Os que estão afastados dos caminhos do Senhor, que atendam o apelo, o chamado. Os que nunca estiveram aos pés do Senhor, que atendam o apelo, o chamado. E os que estão perdidos dentro da casa do Senhor, andando de qualquer maneira, que confesse os seus pecados, se arrependam e atendam o chamado do Senhor. Amém? Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até lá!